No dia em que a lei Maria da Penha completa 13 anos, o Senado aprova projetos que protegem vítimas de violência doméstica. Senadores criticam a ideia de tornar mais rápida a tramitação da reforma da Previdência. E ministro do Meio Ambiente explica em audiência pública mudanças que o governo pretende fazer no fundo Amazônia. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. No dia em que a lei Maria da Penha completa 13 anos, os senadores aprovaram em plenário dois projetos que alteram a lei para aumentar a proteção às vítimas de violência doméstica. Um deles, de relatoria do senador Alessandro Vieira, foi aprovado de manhã na Comissão de Constituição e Justiça e agora há pouco no plenário. Quem tem as informações sobre os projetos aprovados é a repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Esse projeto garante que a mulher vítima de violência possa entrar com pedido de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável direto no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Se ela quiser, inclusive, na mesma hora e no mesmo local em que ela entrar com uma medida de proteção baseada na Lei Maria da Penha. Essa medida vai tornar bem mais rápido o processo de separação. Ressaltar a importância de valorizar corretamente a proteção da mulher, que é a base da família e que não tem seus direitos devidamente assistidos num Brasil que ainda hoje é machista e violento. Discutimos nesse plenário os direitos dos animais, mas o direito das mulheres ainda não é devidamente assegurado. Então, a SPL vem se somar a várias outras iniciativas no sentido de empoderar as mulheres e garantir que elas possam, de logo, dissolver o vínculo com o seu agressor. A iniciativa é um avanço necessário para aprimorar a efetividade da Lei Maria da Penha. Não se trata, nesse caso, e que eu quero esclarecer, a forma de acelerar o fim da família, como algumas pessoas disseram aqui, mas sim assegurar que as vítimas não se submetam a um longo processo judicial que traz desgaste e sofrimento a todos envolvidos. Eu agradeço a compreensão e a aquecência dos senadores e nós incluímos essas duas matérias hoje pela minha decisão, mas com apoio maciço do plenário como matérias extra-pauta em virtude da importância e do significado que é o Parlamento brasileiro com essa pauta importante para as mulheres brasileiras. A outra medida que altera a Lei Maria da Penha prevê a apreensão imediata da arma de fogo em posse do agressor. Ela foi relatada pela senadora Leila Barros. Senadora, essa medida vai permitir que diminua bastante a violência contra a mulher agredida, não? Boa noite, sem sobra de dúvidas. Ela permite que a autoridade policial, a partir do momento que é constatada a violência, que ele possa averiguar se o agressor possui ou não um porte ou posse de arma e automaticamente permitindo ao juiz a retirada desse armamento do agressor. Então, significa muito a vida e a morte de muitas mulheres, porque nós sabemos que nas casas, muitos desses agressores possuem arma de fogo. E que até voltam a cometer agressão. Sim, são reincidentes. Então, assim, aproveitar e parabenizar o deputado federal Alessandro Molon por essa iniciativa que eu acredito que foi muito importante. Geralmente, as pautas femininas, esses projetos de lei saem muito das mulheres, das parlamentares mulheres. E hoje, nessa tarde de hoje, nós tivemos dois projetos de dois jovens parlamentares que estão dando sua grande contribuição nas políticas, principalmente de combate à violência contra a mulher. E foi um marco exatamente se aprovado hoje, 13 anos da Lei Maria da Penha. 13 anos, um dia, uma data para, enfim, celebrar pela coragem dessa cearense, vítima de anos de violência do seu ex-marido. Mas, acima de tudo, para a gente refletir um pouco, né? E, acima de tudo, abrimos sempre o debate com relações e discussões de aprimoramento dessa lei para ajudarmos as mulheres brasileiras. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, senadora. Uma boa noite. Eni? Isabela, além desses dois projetos que alteram a Lei Maria da Penha, quais foram os outros projetos que os senadores aprovaram hoje em plenário. Também foi aprovada a proposta que proíbe a exclusão de empresas ad implentes e de boa-fé do programa Refis. Esse programa é o programa de refinanciamento de dívidas com o Estado, programa de recuperação fiscal. Eni, também foi aprovado o projeto que assegura os direitos dos animais. Eles agora não poderão mais ser tratados como se fossem objetos. O projeto de lei da Câmara, número 27, prevê a proteção do Estado em caso de violação e maus tratos aos animais. De acordo com o relator, senador Randolfo Rodrigues, o projeto apenas reconheceu os estudos científicos a respeito do assunto. A verdade é o reconhecimento que já é dito pela ciência, pelos estudos científicos, que os animais são portadores de dores e são portadores de sentimentos. Ficam tristes. É um avanço civilizacional para o nosso país. Vários países do mundo já passaram a compreender que animal não é coisa e não pode ser tratado como coisa. Segundo a ativista dos direitos dos animais, Luisa Mel, o projeto não vai afetar o agronegócio, mas sim acompanhar a legislação de países desenvolvidos. Porque em vários países desenvolvidos do mundo teve essa mudança na natureza jurídica dos animais e continuam comendo carne, esse comércio ainda existe, então não vai prejudicar as atividades do agronegócio. É uma questão que para o Brasil há países desenvolvidos e o bem-estar animal também é uma reivindicação da Europa hoje em dia. A gente tem o desmatamento, a proteção animal, acho que isso pode até agregar para o agronegócio, mostrando que o Brasil sim se importa com seus animais, mesmo que eles sejam de corte. A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última terça-feira o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Destaques à proposta ainda estão sendo analisados pela Casa, mas os senadores já estão discutindo o assunto que vem para a análise do Senado. Na sessão plenária de hoje, eles criticaram a ideia de tornar mais rápido o debate do texto no Senado para acelerar a promulgação da PEC. Eu acredito que a gente deve ao povo brasileiro olhar item por item, revisar, ainda é mais responsabilidade do que votar. Então, queria dizer que aqui não é ninguém querendo já dizer que é contra a reforma como um todo, mas eu acho que a gente tem que revir aqui. A Casa é como a gente diz. Por que o Senado, o que vem da Câmara, a gente obrigatoriamente tem que votar do mesmo jeito? E a desculpa é sempre o seguinte, para não perder tempo, tem urgência. Não tem como nós não alterar essa proposta. Querem discutir Estado e município? Vamos discutir, eu não vejo problema de discutir. Até tem uma certa lógica, eu sou obrigado a admitir, né? Porque ou faz para todo mundo ou não faz. Tem uma certa lógica para o debate. Vamos ver o que vai ser lá no final. Agora, querer fazer uma PEC à parte só para isso, aí não dá, né? Se vai votar, que volte tudo. Porque se fazer uma PEC paralela só para Estado e município, a intenção qual é que é? Volta isso e todo o resto que foi votado lá, porque essa não foi votada, Estado e município foi votado, carimba e promulga. Aí não dá. Aí é demais, né? Aqui no Senado Federal, ela tem que ser observada, revista e melhorada, como é a função do Senado, como casa revisora. Em hipótese nenhuma, pode-se passar cinco, seis meses na Câmara com a proposta dessa e chegar aqui um mês, em um mês resolver, porque o governo acha que tem pressa e que a pressa do governo está com a razão. E eu nunca vi nada apressado, assodado, dar resultado num tema tão delicado quanto esse. Nós não podemos e não nos permitiremos desconhecer aquilo que nos é exigível. Fazer o debate com o tempo necessário para que uma proposta como esta, a reforma da Previdência, possa sofrer devidamente as exigidas melhoras. E na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram a proposta que concede imposto zero para jogos eletrônicos e videogames produzidos no Brasil e outra que reduz a burocracia no serviço público. Hoje, a lei dá prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 para que a administração pública conclua um processo administrativo, prazo que nem sempre é cumprido. A proposta aprovada pela comissão prevê que, se o processo não for concluído nesse tempo, a decisão passe para a instância superior e o agente público responsável pelo atraso seja punido. E muitas vezes o que acontece é uma demora excessiva. A administração queda-se silente e não responde nem sim nem não. O que nós estamos colocando aqui é a determinação, não que haja o sim ou não, é que se ele não decidir no prazo hábito, e é claro, a emenda do senador Fabiano aprimora e aperfeiço o projeto e eu agradeço por isso, deixando claro que cumprida todas as etapas formais do processo, a autoridade superior ficará sabendo daquela inércia do hierarquamente inferior e terá de tomar essa decisão. A burocracia tem atrapalhado em muitos aspectos e esse projeto vem aí de forma muito positiva dar essa celeridade tão almejada, mas com responsabilidade. Outra proposta aprovada pela Comissão da Imunidade Tributária para Jogos de Videogames produzidos no Brasil. De acordo com o texto, a União, Estados e Municípios ficam proibidos de taxar esses produtos. A tributação varia de Estado para Estado, mas hoje em média chega a 70%, o que torna os produtos vendidos aqui bem mais caros. Hoje quem adota uma criança enfrenta uma burocracia para receber o salário maternidade, mas a lei pode mudar para dar as mesmas condições dos pais biológicos. E direitos iguais também para empregados de empresas terceirizadas. Projetos aprovados hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Direitos trabalhistas iguais para trabalhadores com a mesma função. O terceirizado não poderia ter salário menor do que o empregado que já é funcionário do condomínio e que está contratando o serviço. O projeto foi aprovado por unanimidade. Num condomínio, de repente, um empregado da portaria, digamos, de leste, tem um salário e outras condições no mundo do trabalho. E o outro, na outra portaria, na portaria sul, por exemplo, como ele não é do condomínio, ele é terceirizado, ele tem outros direitos, bem abaixo, inclusive. O que nós estamos querendo aqui é igualdade de direitos e deveres. Mesma função, mesma atividade, as mesmas condições de trabalho e salário. E os senadores também aprovaram benefício para trabalhador que opta pela adoção. Atualmente, o salário maternidade é pago pela Previdência Social. O projeto obriga que esse pagamento deve ser feito diretamente pelo empregador, acabando com a burocracia enfrentada pelos pais adotivos. Que soa discriminatório exigir que as adotantes tenham que se dirigir ao posto da Previdência enfrentando filhas e burocracias, sendo que, mediante a Constituição, não existe diferença entre filhos adotantes e filhos naturais. Então, não tem ônus nenhum à Previdência Social. Um país que se faz tanto, se pede tanto para se adotar uma criança e na hora que a mãe adota a criança vai ter discriminação, vai precisar ir para uma fila para poder, ao invés da empresa, pagar e ressarcir como é para os outros. Parabéns, Leila. Isso é um grande projeto para a gente aprovar nos 13 anos da Lei Maria da Penha. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio ao Senado para dar explicações sobre as mudanças que o governo federal pretende fazer no Fundo Amazônia. O ministro participou de uma audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente, de Transparência, Fiscalização e Controle. Criado por decreto em agosto de 2008, o Fundo Amazônia destina recursos para ações de prevenção e combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta. Os principais doadores são o governo da Noruega e o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, além da Petrobras. R$ 1,3 bilhão já foram destinados pelo fundo a projetos desenvolvidos por ONGs e órgãos do governo. Mas o ministro Ricardo Salles disse que encontrou dificuldades para conhecer em detalhes os contratos estabelecidos pelo BNDES com recursos do fundo. Nos foram negados o acesso aos documentos e aos contratos na sua integralidade. O ministro criticou a forma de escolha dos projetos. A CGU identificou que 82 ou 83%, não lembro o número exato, dos projetos do fundo foram escolhidos na modalidade balcão, ou seja, foram escolhidos ali por quem está na gestão do fundo Amazônia e não critérios de escolha, licitação, comparação, concorrência, seja o que for. Ele defendeu a necessidade de um melhor acompanhamento da execução dos projetos. Basta simplesmente distribuir recursos. O fundo não é um instrumento de distribuição de renda. O fundo é um instrumento de estruturação de soluções para combate permanente do desmatamento. O ministro Ricardo Salles disse que já apresentou aos governos da Noruega e da Alemanha a proposta de criação de um comitê executivo, que vai acompanhar de perto a seleção e a execução dos projetos. Ele acredita que assim será possível uma maior sinergia e um maior alinhamento dos projetos com as políticas do governo federal para o desenvolvimento da Amazônia. Chegou a hora de abrirmos essas caixas pretas. Então, o que há de errado em discutir o fundo Amazônia? 61% do valor total aplicado de 1,86 bilhão é do setor público brasileiro. Pergunto, senhor ministro, as irregularidades e inconsistências que têm sido atribuídas a projetos do fundo Amazônia ocorrem predominantemente em projetos do terceiro setor? E não só o das ONGs. O senhor tem razão em citar outros casos. E eu vou citar um, que aconteceu em várias jurisdições. Destinou-se recurso para o poder público contratar para a consecução do CAR, do Casdaço Ambiental Rural, determinados valores para um volume esperado de registros. Não se atingiu o volume esperado, mas pagou a integralidade do preço. Ou seja, se entregar, entregou. Se não entregar, paga do mesmo jeito. A Comissão Mixta de Orçamento retomou hoje o debate do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020, mas não concluiu a votação. A reunião foi suspensa com a previsão de ser reaberta nesta quinta-feira, às 10 da manhã. A LDO estabelece metas e prioridades do governo e serve de base para a elaboração da lei orçamentária anual. Desde 2008, estudantes de escolas públicas estaduais de todo o país podem ter uma semana de experiência como parlamentar. É o programa Jovem Senador que está com as inscrições abertas. Tomar posse como senador, elaborar um projeto de lei, discursar, conceder entrevistas e vivenciar o dia a dia do parlamento. Por uma semana, estudantes de escolas públicas estaduais de todo o país podem participar dessas atividades. Uma oportunidade limpa para a formação dos adolescentes. A intenção desse projeto é uma aproximação com o público mais jovem e promover a cidadania. Com essa aproximação, eles começam a conhecer um pouco melhor o que é legislativo. Para participar, o aluno precisa escrever uma redação. O tema deste ano é O cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil. A inscrição do aluno é feita pela escola, que seleciona o estudante com a melhor redação e envia para a Secretaria de Educação ou Regional de Ensino. O prazo para concorrer a uma vaga no concurso se encerra no próximo dia 16. Mais de um milhão e meio de estudantes já participaram do projeto desde 2011. Os selecionados apresentaram 51 proposições. 40 foram aceitas como projetos de lei do Senado e duas como propostas de emenda à Constituição. Atualmente, 19 textos estão tramitando na Casa. Essa juventude que vem aqui, meninos e meninas, muitos deles, que eu já vi aqui, eu já encontrei no meu estado como vereador. Vereador, vereadora. E aí eles vão cada vez mais aprendendo a importância da democracia, a importância do Congresso, que é o coração da própria democracia, onde aqui se vota aquilo que vai influenciar definitivamente na vida de toda a população. Muitos desses jovens que participam aqui, com certeza, serão no futuro grandes executivos ou vereadores, deputados, prefeitos, senadores, governadores e, por que não dizer, presidente da República. A representante do Distrito Federal em 2018, Bianca Anselmo, mora em Planaltina, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Agora ela já está na faculdade, cursando jornalismo. Para Bianca, participar do programa foi essencial para a escolha do curso. Eu comecei a me interessar mais por política, eu vi a importância que é, nós aprendemos a elaborar um projeto de lei, estivemos ao lado de uma comissão, né, e eles nos ensinaram a elaborar um projeto de lei, e eu vi a importância que é para o nosso país. Lá nós nos sentimos muito importantes porque estamos fazendo algo para melhorar o nosso país, né, os jovens ali mostrando sua postura, mostrando empoderamento jovem, né, isso que a gente pode ver bastante lá. Muita emoção e aprendizado. É assim que a professora, orientadora de Bianca, descreve a experiência. Já tinha ido ao Senado com outros alunos para visitar e tudo, mas a emoção de sentar-se ali, que nós sentamos, tanto os professores como os alunos, e a emoção de vê-los votando para até formar a bancada daquele, né, da semana que vocês votaram. E isso foi para a votação do projeto de lei, que eles sentaram. Eu achei muito legal. Foi uma oportunidade única para todos que estavam ali, né, e para a Bianca, né, que é uma garota muito inteligente. Você foi uma jornalista de sucesso. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.